O relator do processo contra o vereador Renato Freitas, do PT, no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores da Capital, pediu a cassação do mandato. O parecer do vereador Sidney Toaldo não chegou a ser lido oficialmente, porque a vereadora Maria Letícia, do Partido Verde, pediu vistas na reunião do Conselho de Ética na sexta-feira. Com isso, uma nova reunião está marcada para amanhã, às duas horas da tarde. Vamos ouvir o trecho em que a vereadora Maria Letícia anuncia que fará e que pediria vistas desse projeto. Eu gostaria de dar vistas à relatoria. Perfeito. Qual é o prazo, vereadora, que a senhora necessita para a devolução desses autos, com ou sem parecer? Eu devolvo na segunda-feira e já sugerindo que a reunião seja feita na terça-feira às 14h. Então, hoje será conhecido o relatório da vereadora Maria Letícia, que deve vir com um parecer diferente daquele que foi emanado pelo vereador Sidney Toaldo. O vereador Sidney Toaldo, do Patriota, apresentou um parecer que ainda não foi lido e este relatório pede a cassação do mandato do vereador Renato Freitas. A tendência é que seja apresentado um outro relatório pela vereadora Maria Letícia, ou com a absolvição, ou com um outro tipo de punição que não seja a cassação do mandato. Estes dois relatórios serão postos em votação, em julgamento, amanhã, às 2h da tarde. Então, vou tirar o juridiquês, vou tirar a fala parlamentar e vou te explicar de uma maneira simples o que vai acontecer. Amanhã, às 2h da tarde, o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores de Curitiba vai decidir o que vai fazer com o Renato Freitas. Se vai aprovar um parecer pela cassação do mandato, ou se será dada outra disposição a ele. Amanhã, amanhã, ou indica a cassação, ou poupa o Renato. Não há outro caminho. Amanhã é ou caça ou poupa. Se houver maioria absoluta pela cassação, todos os 38 vereadores vão ter que votar. Todos os 38 terão de votar. Se não for aprovada a cassação, termina amanhã mesmo. São sete os membros do Conselho de Ética. Sete os membros do Conselho de Ética. São necessários cinco votos para que a cassação prospere. Se não houver cinco votos dos nomes que nós vamos falar agora, acha aí a lista, por favor, Pietro. Dos sete vereadores que integram o Conselho de Ética, são necessários cinco votos. Se não houver cinco nessa lista, o vereador Renato Freitas escapa da cassação. Se houver cinco votos sim pela cassação, o plenário da Câmara Municipal vai dar a palavra final. Então, isso é o que vai acontecer. O vereador Renato Freitas, nesse meio tempo, convocou para amanhã uma manifestação na Câmara a partir das 10 horas da manhã. Então, amanhã vai ferver o Legislativo Municipal em Curitiba. Para você que nos ouve nesse paranasão inteiro, amanhã é o dia em que o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores vai decidir se caminha pela cassação do mandato do vereador acusado de quebra de decoro parlamentar por ter feito protesto dentro de uma igreja no Centro Histórico de Curitiba ou se não vai punir com a cassação. Então, amanhã é a decisão, duas horas da tarde. Eu sou um membro do Conselho de Ética. Eu sou um sete a votar nesse processo. Atenção os sete nomes que vão decidir o futuro político do vereador Renato Freitas. O presidente do Conselho de Ética e, portanto, último a votar é Dalton Borba, do PDT. O vereador relator é Sidney Toaldo, do Patriota. A vice-relatora é Maria Letícia, do Partido Verde. Os outros quatro membros do Conselho de Ética são os seguintes. Eu, Daniela Couto, Indiara Barbosa, do Partido Novo, Noemi Arrocha, do MDB e Toninho da Farmácia, do União Brasil. Esses são os sete vereadores. Destes sete vereadores, são necessários cinco votos pela cassação. Se não houver cinco votos pela cassação, poderá até ser aplicada uma outra punição. Ou não acontecer nada. Mas, para caçar, precisa cinco dos sete. Vou repetir o nome deles. Dalton Borba, Sidney Toaldo, Maria Letícia, Denian Couto, Indiara Barbosa, Noemi Arrocha e Toninho da Farmácia. São esses sete que amanhã, duas horas da tarde, vão decidir o futuro do Renato Freitas. Eu respondo pelo meu voto. Livre, independente, sem o rabo preso com ninguém, como é o meu comportamento. E respondo por mim, não respondo pelos outros e todos os outros que respondam pelo voto que forem dar.